Tem conversa já já com o Kogu, vai fazer um melhor de dois com o Kogu E o Gauleu já entrou a falar com o BT lá, hein, velho Obviamente, né, porque o BT afundou aqui a parada, velho Caralho O Valor tá na minha stream, mano O Valor tá na minha stream O que? O Valor Que que é isso, velho? Valor Fala galera, SkinWorld é o novo site de abertura de caixa de CSGO Entre pelo nosso link na descrição e resgate suas moedas grátis com o novo sistema para abrir suas caixas, fechou? Caso eu queira ganhar um bônus de 6% nos repósitos, basta utilizar o cupom ALEARTS Tem vários meses de pagamento, bem seguro, sem muito mais A prioridade do site é sempre oferecer a melhor experiência e transparência para todos vocês Bora no site mostrar a força do canal, é isso, tamo junto e bora pro vídeo Fiz uma smoke aqui pra chamar atenção Eu tenho base Beleza 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 Mais dois xuxes Presente 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 Eu costo, eu costo, eu costo Cima do vagão do pavinha, um Mega rampa o outro, eu tô zoado agora Mais dois cima do pavinha Mega rampa um, boa Mega rampa Mega rampa No tempo, no tempo, no tempo Ct, eu estou jogando Estou jogando pavinha Ele já está jogando Ele já está jogando Só um agora Eu estou vendo Eu estou vendo A outra cara já está volta Estou indo Estou indo Estou indo Está vendo? Abriu, abriu, abriu Dois, dois, três É lá, é B, é B Tem uma lixa não Escondido Ha 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 Tá tapete aqui O último tapete TR Que isso, Brasil? Que isso, Zelão? Fala dele, velho É, vem na nota, né? Pode ir, pode ir Olha lá Nossa, já pegou Trás da Xbox Nossa Nossa Tá vendo Ah não, velho Nossa, tá vendo, velho? Olha a merda Tem o quarto deles? Calma, calma Não, SPK Volta um pouquinho, mano Vai escuro, vai matar esses caras Não estou deixando ninguém girar do arco Esse cara está cruzado aqui já Vou bangar por aqui, chama atenção por aqui Deber não ter um cara por aqui ainda Tá Se ele sabe da C4 O banguei, eu estou à frente Faltaram um Faltaram Faltaram Ok Curve, curve, curve Boots me, Boots me Estou subindo em dois Um mais plantão Bananas agora Bananas agora Certo, certo, certo Minha cross agora Com certeza? Sim Uma banana, a outra Eu posso estar em pool agora Eu tenho uma banana Double, double Você está usando? Você está errando? Não tem v, não tem v Oh meu Deus Eu tenho a arma O que você tem agora, pessoal? Estou jogando, Graffiti Estou assistindo o seu pilar Estou assistindo? Estou assistindo Estou assistindo Estou assistindo Estou assistindo Estou assistindo Estou assistindo Faltaram Continua Segunda Hã E eu vou te dizer mais, esse cara vai me atingirar também Eu não tenho que me atingir para ganhar isso, só veja isso, 7 segundos mais Sem paciência 3, 2, 1 Oh meu Deus Ficando mid-ech-fucked Ficando mid-ech-fucked Red-shot, peer-push agora Um mais mid Long-push, dead Mid-mid Que outra? Vai Boa Presente, professor! Vamos! Presente, professor! Vamos, caralho! É isso, caralho! Vamos! É o Tevis. É pop, pop! O que é isso, velho? FALLE! 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 Vocês sabem o Fallen, eles disseram que Liquid é a última chance. Mas vocês já ouviu da última dança? FALLE! 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 Ah, o Green entrou e não olhou. Oh, Green! Mike! FALLE! 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 Mas normalmente você vai ver como um primeiro ou não? Sim. Normalmente é o primeiro cara. Eu quero dizer, se você não vai ver, quem vai ver? Talvez o segundo cara pode ver, mas... Eu não sei. É fácil, né? Então vai! FALLE! FALLE! Relaxou, relaxou! Calma, calma, calma! Relaxou, relaxou, família! Mano, eu tô com a bomba! Vamo, vamo, vamo! Tô nervosa, cara! Tá nervosa, velho! Gente, confia! Puta que... Puta que pariu! Foi um, foi um, foi um! Comemória, brasileiro! Comemória, brasileiro! Comemória, brasileiro! Comemória, brasileirinho! Comemória o que foi, brasileiro! Mano, manda ele na frente, velho! Um cabão tremendo! Não, arma na mão, caralho! Tá valendo sei quanto! Que um! Mais smoke! Pega, pega! Calma, calma! Mais... Roubaram! Pega! Beleza! Mais um, é gol! Ah, valeu, valeu, valeu! Foi muito louco! Tegu, família! Tegu, família! Tegu, família! Tegu, família! Tegu, família! Tegu, família! Vocês vão ir para o P. Um, empranque! Um, empranque! Tegu, empranque! Um, empranque! Tegu, um, Tegu, um! Tegu, hum! Uuuu! Que legal! Você tem que focar no lugar aqui, cara. Ele está no EVOC, no Smerc. Ele está morto. Ivey morto. Ivey agora, cuidado. Cuidado mais um, cuidado mais um baitando, Fale. Fale, Fale. Fale, Fale. Oooo, Art! Nunca perdemos gente, rapaz. Vamos dar o back junto, calma, calma pra sair. Eu tenho a LP mirando. Espera, depois da motossi... Depois da motossi vai passar pulando. Espera. Celo, guarda pra... É... Me dá um penezbo aqui, Fale, me dá um penezbo aqui. Esse cara pode estar na frente desse lugar aqui, tá? Batei. Beleza. Que isso? Que isso? Traz o pavinho 1. Tô entrando o back igual. Ainda? É isso? É isso? É isso? Tava em cima, eu acho. Ah, é... Samish, Samish foi pra trás do pava. Rua? Rua. Tá lá! Algum tem alguém assim no pessoal? Rua B者? Ele tem uma qualquer vez. Ele estáEticando me aqui. Tinha, tinha! Salbrisaorado, vai ficar aqui também! Bleighad Rasime est记ado? Coach que você vai dar lá, estouApping em cima e um carro. Tinha um carro, ta divided no carro. Cabal podéis ir ao carro. Ah, aqui. O Batata tinha carro, Batata tinha carro. Trofa capa, batata! O Batata tinha carro! Hahahaha. O GAULE on sprayode ali. Ele não vai dar 2010 eu entrando. O modelo que terminou é o time. Ok, não é ruim. 86 para agora, sim. Pode ser muito pior. A outra esquerda! Ela patea a arma dele aqui. Direita e a outra esquerda. Vai tranquila. Olha lá! A porta! Ah! Ah! Beleza! Ela patea a arma dele! Ela patea a arma dele! Ah! Calma! Calma! A outra cara está perto de ele. O mesmo lugar que esse cara. Vou chamar 2 agora. Ah! Bom trabalho, Fafa! Open sync. Sync e control. Estou saindo. Controle. 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 Estou escondendo. Você joga agora. Não sei, sim. Vamos voltar. Ele não está em controle. Cross! Ele está! Corte de smoke! Corte de smoke! Corte! Ah! Ah! Se eu matei esse cara é nosso. Se eu matei esse cara é nosso! BLEAT, SIPO! BLEAT, BROTHER! BLEAT! Yeah, let's get close first. Should I put that blue? No, we gonna help in a bit, just hope for now. I'll flash you in lockers. I'll flash you, go there. You did it, okay. I'll flash for you, I'll flash for you, go close. Flashing! One's water. I'm soaking... I'm going to get inside. I have two flashing. Oh, okay. Get to the right. Flashing. One more backpawp, backpawp. Flank, flank later dead. Nice. 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 Usually they're playing. Nossa, essa foi cargada, velho. Two smoke, no meio. Pode deixar. Eu vou fundo agora, tô pro spawn. Vou subir lá pra B então. A gente não fundei, cuidado aí. A gente não fundei, cuidado aí. Vem, 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 vem. Vou esbocar o bomb e te matar a areia, vem. Banga, bangaria. Banguei areia. Que flash foi essa, meu brody? Banguei lá pra cima do tapete. Deixa eu falar que eu nem sabia desse pulo. Vou subir aqui. Talvez não. I não percava de a avião na avião. Eu lembro isso, cara Cianozão, meu cara, vamos botar aqui na tela pra ele, senão ele não vai conseguir entender, né? Aqui, ó, vamos botar aqui Seria surdo como é que ele vai citar o que eu tô falando Tenho razão ou não? Tenho um ponto, né? Aí, ó, quem sabe jogamos Ponte quebra Obrigado pelo convite Hester, repeat with crowd, please Eu não sei como é El Chupo Proca No, it does not mean I love Brazil I'm not that dumb, but I said it because of the $5